Olá meus amores, tudo beleza? Espero que sim, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal, né Betinha? Por quê? Porque eu vou usar a minha irmã pra fazer uma transformação nela, porque gente, ela não gosta de se arrumar, vocês tão vendo, ó, que ela passa naquela, qual é o nome daquela, daquele bichinho da Mônica, daquele cachorrinho da Mônica, então é a minha irmã, entendeu? A outra veio aqui porque eu obriguei a vir, ela trocou de novo. É, tá vendo? E a gente vai levar a minha irmã pro salão e vamos fazer uma transformação nela, vamos fazer cabeça, uma selha, a unha a gente faz porque eu sou manicúria e sirvo pra isso, né? Mas, vocês tão vendo que o lugar já não é muito legal, né? Onde a minha mãe mora é tipo, como eu posso falar, é a roça. É, é tipo isso. Ó, tem boi, tem vaca, tem meu marido, mentira, tem cabrito, tem pato, tem de tudo aqui, meu filho, é que parece um zoológico, digamos assim. Verdade. Tem, ó, a vaca ali, ó, a vaca aqui. Vaca, mas é isso, gente. Só o que a gente viu que ainda foi galinha, né? Verdade. É, e a galinha sou eu, né, gente? É, claro, né? Então é isso, gente, antes de começar esse vídeo, eu quero muito like aí, tá? Porque esse vídeo aqui tá difícil de fazer, porque a minha irmã, ela, tô sendo obrigada, tô obrigada, eu tô obrigando ela a fazer esse vídeo. É isso, numa menina que não gosta de se arrumar pra nada. Então, minha irmã, ela não gosta de se arrumar, mas a gente vai fazer esse favor pra ela, vamos dar um dia de beleza pra ela. Então é isso, já deixou seu like? Já deixou? Eu tô ouvindo vocês fazendo fofoca, hein? Ó, vocês tão ouvindo ela fazer fofoca? Então, tô ouvindo. Meus filhos, não sai da rua. Sai da rua, garoto! Então é isso, e se inscreve aí no canal, tá? Vamos bater aí, metro, 200k esse ano ainda, hein? Então, a gente achou o primeiro salão aqui, agora a gente tá indo lá pra ver se tem algum horário, alguma vaga. Então, gente, o primeiro salão não deu certo, mas a gente é persistente, a gente vai em outro ali na frente, e aqui não tem muito salão, gente, é dois que eu vi até agora, que é esse ali, que é perto de casa, e o que eu fiz que é mais pra lá, que é a água puta de gelada, mas enfim, quem vai se ferrar vai ser ela mesmo. Não adianta não olhar pra mim, que eu vou te filmar de qualquer jeito, ou Samara. Não adianta não olhar pra mim, que eu vou te filmar de qualquer jeito, é um olha como ficou esse cabelo olha esse cabelo olha esse brilho ficou bonita gente agora vai fazer eu vou mostrar o antes porque eu não mostrei o antes do cabelo mas vocês viram no começo do vídeo a sobrancelha está assim daqui a pouco vem a sobrancelha nova gente agora eu vou mostrar aqui o bolo dela como ficou olha isso vira, vira pra mamãe olha isso olha a diferença daquela juba que estava ela me ama agora vamos mostrar a sobrancelha como ficou com você olha gente a sobrancelha dela ai que chique agora é a hora de falhar os unhos que eu vou fazer e a make a gente termina esse vídeo olha o pé que ela traira tchau moça gente agora eu vou fazer as patinhas da cachorrinha não tinha empurrada nem a roupa vou fazer a mãozinha dela pra gente ficar bem bonitinha bem bonitinha o cabelo está pronto a unha está pronto a unha não o cabelo sobre a ceia a unha assim com um quadrado redondo um quadrado que eu gosto a um quadrado que duas com um quadrado que duas pessoas ela de sempre causa intimacy e a gente , t isso o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto